Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos e nós estamos aqui no Suriname, na cidade Paramaribo, e nós louvamos a Deus pela vida de todos viemos aqui trazer a palavra do Senhor, eu e a minha esposa, desde ontem, e estamos sendo bem recebidos aqui eu fiquei muito impressionado, nós temos várias pessoas, e aqui eu fiquei feliz porque the people is black, a maioria das pessoas aqui, come here please, come here please the woman is working in hotel, that's ok, what's your name, my name is Sonia, do you like this city, yes, I like it, yes, you like it too, yes, yes, do you know Jesus Christ, yes, I I will come with Jesus, I come with the Lord with Jesus, I go home with Jesus, yes, thank you, thank you, thank you, yeah, sempre com Jesus Cristo, né, alegre, servindo a Ele, tudo com Cristo, né, mas o que eu fiquei muito admirado aqui é que eles falam vários idiomas, é como aqui as pessoas falarem seis, cinco, sete idiomas, né, ontem eu estava conversando com um rapaz que ele fala sete idiomas, porque aqui eles falam holandês, mas falam dialeto daqui mesmo, falam inglês, aqui eles falam vários idiomas, então eu fiquei muito impressionado, e também a maioria das pessoas aqui, elas são, é, são maioria negras, né, que eles chamam também crioulo, né, mas é muito agradável, tem uma condição, uma certa condição no país, está enfrentando uma crisezinha, mas é muito bom, e aqui tem liberdade para a, para a fé, para eles exercerem a fé, tem indianos aqui, tem muçulmanos aqui, então é muito importante, e nós estamos aqui nesse local, e nesse lugar, para trazer a palavra, orar com o povo, ontem nós falamos sobre lamentações, renovando os nossos dias, é, dando novos dias, e estamos aqui trazendo a palavra de Deus, e hoje, nós ficamos aí no texto das escrituras sagradas, de Levi, de Êxodo, capítulo 25, verso 9, palavra do Senhor Deus, ela nos diz da seguinte maneira, é, 25, 9, né, diz assim, aliás, 25, 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, e me farão um santuário, mikadashi, essa expressão, mik, mikdashi, aliás, mikdashi, 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 é a expressão para, é, santuário, tabernáculo, mikdashi, quando nós pudemos analisar, no próprio texto de Êxodo, 15, olha aí, ó, verso 17, 15, 17, está escrito assim, na palavra de Deus, acompanhe comigo essa leitura, diz assim, 15, 17, tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhartes para tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, então nós pudemos analisar aqui essa palavra, mikdashi, dentro do texto bíblico, é a palavra santuário, essa palavra santuário, ela está, ela está dando a ideia daquilo que é sagrado, está dando a ideia daquilo que é santo, daquilo que na verdade é puro, e vários nomes, vários nomes, esse tabernáculo recebeu, nós vamos pontuar aqui alguns, primeiramente devido a sua cobertura, era chamada de tenda, era uma referência aí a cobertura, mas também nós temos a tenda da congregação, era denominado também assim, porque ali era o local em que Deus se encontrava com o seu povo, a dita tenda da congregação, muito importante isso, e ali Deus se encontrava, 27 verso 21, do mesmo livro de Êxodo 27, olha o que diz a palavra do Senhor, verso 21, está escrito da seguinte maneira, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor, o estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações aos filhos de Israel, então você tem a expressão tenda, mas você tem a tenda da congregação, e você tem também para esse tabernáculo, o nome de tenda do testemunho, porque tenda do testemunho, e aqui é muito importante você analisar uma coisa, porque quando a gente a tenda para o Mikdash, o tabernáculo, um local santo, a tenda onde Deus se encontrava com o povo, às vezes nós só pensamos nesse particular, a tenda que Deus fala conosco, a tenda onde o povo se encontrava com Deus, o lugar santo, mas por que que ela era chamada de tenda do testemunho, vocês já pararam para pensar nisso, tenda do testemunho, é muito importante isso aqui, tenda do testemunho, queridos irmãos, é porque ali dentro da arca tinha os dez mandamentos, isso está no 25 e 16, olha o que diz aí, e você pode acompanhar, 25 verso 16 diz assim, depois porais na arca o testemunho que eu te darei, então veja que ela é chamada de tenda do testemunho, porque a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles estavam ali, ou seja, Deus ele quer falar conosco, Deus ele quer se manifestar a nós, Deus ele quer que nós estejamos na tenda, mas em especial, ouvindo e guardando os seus mandamentos, por isso que ela é chamada de tenda do testemunho, porque ali está o testemunho, o mandamento da palavra de Deus, também esse tabernáculo era uma referência clara, a habitação da presença de Deus, isso nós podemos confirmar lendo números 16 verso 9, olha o que nos diz a palavra do Senhor, está escrito assim, porventura pouco para vós é o que é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar-lhes, então veja que aqui você tem baseado nessa passagem bíblica, uma referência a tenda como habitação de Jeová, também nós já falamos aqui, ela era denominada de tenda da habitação do testemunho, vamos lá, Êxodo 38 verso 21 está escrito assim, esta é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos Levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, então você tem aí também esse Mikdash como o lugar santo, isso está em Êxodo 25, como nós acabamos de ler, e aí a ideia central que depois vai se ter disso é do templo, essa ideia da tenda ela vai sendo trabalhada e posteriormente à luz de 1 Samuel 1.9, também 1 Samuel 3.3 vai se tendo a ideia de templo, quando você lê por exemplo, 1 Samuel 3.3, não tinha templo, mas essa tenda, ela já vai figurando como um templo, olha aí, 1 Samuel 3.3, diz assim, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, ora, se não tinha templo, porque quem vai construir o templo é Davi, quem primeiro vai intentar um desejo de fazer uma casa para Deus, com uma construção física é Davi, mas por que que aqui em 1 Samuel 3.3 já se fala sobre templo? É porque posteriormente nós podemos analisando que vai se trazendo aí essa ideia já do templo, a tenda, a tenda do testemunho, a tenda ou do santuário, já vai tendo, já vai trazendo essa ideia, ok? Então, talvez você me pergunte, pastor Zéu, e qual a razão de Deus fazer essa tenda? Primeiro, a tenda simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo e Deus através desta tenda, de modo pedagógico, ele já queria imprimir na mente do seu povo, que em meio a um povo que vivia no pecado, Deus tinha separado um povo para o qual a sua presença já estava ali. Então, essa tenda, ela tinha, meus irmãos, esse aspecto pedagógico e a tenda, ela tinha tanto esse momento pedagógico, como também um momento escatológico. Qual era o momento escatológico da tenda, pastor Zéu? O que que essa tenda, ela quer falar para nós? Algo muito importante. Eu quero dizer para vocês que essa tenda, com essa concepção bíblica do Mikdash, do lugar santo, do local onde Deus se encontrava, do local onde estava a palavra, ela vai sendo trabalhada e deixando claro que a presença de Deus estava ali com o seu povo. Mas o aspecto escatológico é que algo melhor estaria por vir. Não seria apenas uma tenda formada, mas a própria presença de Jesus Cristo passaria a habitar entre os seres humanos. E foi isso que aconteceu. Quando nós lemos Mateus 1, 23, aí está lá escrito claramente que Maria daria a luz a um filho e ele se chamaria Jesus, o qual salvaria os povos de seus pecados. Mas no 23 diz, é o Emmanuel o Deus conosco. Emmanuel é o Deus conosco. Ora, se lá no Velho Testamento, a tenda do testemunho, a tenda da congregação, a tenda do tabernáculo, o santuário simbolizava a presença de Deus, agora isso se cumpre em Cristo Jesus que se torna essa tenda, esse tabernáculo que ele passa a estar entre nós, como diz João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Perceberam? Então, a partir de agora, Jesus Cristo é essa tenda que vai morar conosco. Ele vai tabernacular conosco. E aqui, queridos, isso mostra para nós que sempre Deus desejou estar presente no nosso meio. Aqui está claro, através dessa tenda, que ele quer que a sua glória, ele quer que essa sua santidade seja sentida por todos. Mas uma coisa, nós queremos dizer a cada irmão e a cada irmã, não se esqueçam, é importante que essa presença, ela esteja acompanhada da palavra de Deus. O Logos, que é o próprio Cristo, Logos, que está lá em João 1, em Arque, em Hologos, Cai Hologos, em Prostom Theon, é esse Logos, é a palavra, é a palavra revelada. Jesus vem com a sua presença, mas é o verbo divino, é o verbum, como está no latim, é a palavra falada, é a palavra que vai trazer vida e vida com abundância. Portanto, esse é o momento especial de você refletir. Queira a presença de Deus, mas queira a presença dele com a palavra. Queira a presença de Deus, mas queira a presença de Deus com as Escrituras em sua vida. Que Deus nos abençoe e continue orando por nós. Todo Maranhão, um abraço a todo o povo do Maranhão, a toda Seadema, um abraço a todos os irmãos espalhados pelo Brasil, um abraço à Igreja do Tirilical. Deus abençoe e que todos tenham um bom domingo em nome do Senhor. Isso daqui é do Departamento Infantil, não é isso? Aqui que nós estamos, essa camisa maravilhosa. é daqui, né? É de onde é? De lá, do Tirilical. Ah, do Tirilical, no Departamento Infantil. Senhor Deus, Pai Celestial, continue abençoando os Teus filhos, Tuas filhas, Teus servos, que ouviram a Tua Palavra. Ó Deus, que meditaram conosco com a Tua Palavra. Abençoa a cada um dos Teus servos, das Tuas servas, dando vitória, abençoando. Ó Deus, dada a Tua graça e continua conosco aqui para levar a Tua Palavra aos Teus filhos, blindando a nossa vida, livrando-nos de todo o mal e dando-nos saúde perfeita para fazer a Tua obra. Ser conosco, Pai, abençoa o Teu povo, a Tua igreja aí no Brasil. Dá-nos vitória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos. O pessoal tá pedindo pra mandar um alô pra saudar. Em Solânia, Paraíba. Em Solânia? Não, Solânia. Solânia. Solânia, lá na Paraíba. Isso. Isso, ó, um alô aí a todos os nossos irmãos. Solânia aí na Paraíba. Deus abençoe. Valparaíso Goiás. Valparaíso Goiás. Um grande abraço. Bahia. Bahia. Os irmãos da Bahia. E... Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás. Deus abençoe. Aonde mais? A irmã pediu pra mandar um alô pra irmã Estela em São Paulo. A irmã Estela em São Paulo. Deus lhe abençoe, minha querida. E vários outros. E vários irmãos. Deus abençoe a todos. Have a nice day. God bless you. Tenham bom dia. Deus abençoe vocês. E orem por nós, para Deus nos abençoar aqui, para trazer a palavra dele a esse povo que precisa. Em nome de Jesus.